Então, tendo investigado a mente, devemos conhecer a mente dentro da mente. Por que devemos investigar o corpo? O que é esse corpo no corpo? Quando falamos conhecer a mente, o que é essa mente? Se não conhecermos a mente, então não conheceremos as coisas dentro da mente. É ser alguém que não conhece o sofrimento, não conhece a causa, não conhece o fim e não conhece o caminho. As coisas que deveriam ajudar a extinguir o sofrimento não funcionam, porque nós somos distraídos pelas coisas que o agravam. É como se tivéssemos uma coceira na cabeça e coçássemos a perna. Se é a nossa cabeça que está coçando, então obviamente não vamos obter muito alívio. Da mesma forma, quando o sofrimento surge, não sabemos como lidar com ele. Não conhecemos a prática que conduz ao fim do sofrimento. Por exemplo, vejam o corpo. Este corpo que cada um de nós trouxe a esta reunião. Se somente vimos a forma do corpo, não há como escapar do sofrimento. Por que não? Porque ainda não enxergamos o interior do corpo. Somente vemos o exterior. Somente o vemos como algo belo, que possui substância. O Buda disse que somente isso não é o suficiente. Nós vemos o exterior com os nossos olhos. Uma criança pode vê-lo. Animais podem vê-lo. Não é difícil. O exterior do corpo pode ser visto com facilidade. Mas ao vê-lo, nos prendemos a ele. Não conhecemos a verdade a seu respeito. Ao vê-lo, nós o agarramos e ele nos morde. Portanto, devemos investigar o corpo dentro do corpo. Não importa o que exista no corpo. Vá em frente e olhe. Se virmos somente o exterior, não estará nítido. Vemos cabelos, unhas e assim por diante. E elas são apenas coisas belas que nos atraem. Por isso, o Buda nos ensinou a olhar para dentro do corpo. Para ver o corpo dentro do corpo. O que é o corpo? Olhem para dentro atentamente. Veremos muitas coisas ali que nos surpreenderão. Porque apesar de estarem dentro de nós, nós nunca as vimos. Para qualquer lugar que caminhemos, nós vamos carregá-las conosco. Sentados em um carro, nós vamos levá-las conosco. Mas mesmo assim, não as conhecemos. É como quando visitamos alguns parentes e eles nos dão um presente. Nós o pegamos e colocamos na nossa mala e depois saímos sem abri-lo para ver o que é. Quando finalmente o abrimos, está cheio de cobras venenosas. O nosso corpo é igual. Se virmos somente a sua casca, diremos que ele é agradável e bonito. Nós nos esquecemos. Esquecemos que é impermanente e insatisfatório e não eu. Se olharmos dentro desse corpo, veremos que ele é realmente repulsivo. Se virmos de acordo com a realidade, sem tentar disfarçar as coisas, veremos que ele é realmente patético e cansativo. O desapego irá surgir. Essa sensação de desinteresse não quer dizer que sintamos aversão pelo mundo ou algo parecido. É simplesmente a nossa mente sendo limpa. A nossa mente se soltando dele. Vemos as coisas como elas são por natureza. Não importa como queiramos que sejam, elas serão do seu próprio jeito. Quer ríamos ou choremos, elas são simplesmente como são. Portanto, o Buda disse que quando experimentamos visões, sons, sabores, aromas, sensações corporais ou estados mentais, deveríamos libertá-los, quando o ouvido ouve um som, deixe-o ir, quando o nariz cheira um aroma, deixe-o ir, quando as sensações corporais surgem, solte-se do gostar ou não gostar que vem em seguida. O mesmo para os estados mentais, todas essas coisas, deixe-o que elas sigam o seu caminho. Isso é o conhecimento, quer seja felicidade ou infelicidade, é a mesma coisa. A isso se chama meditação. Meditação significa pacificar a mente de forma que a sabedoria possa surgir. Isso exige que pratiquemos com o corpo e a mente de forma a ver e conhecer as impressões sensuais da forma, do som, do sabor, do toque e das formações mentais. Colocando de modo resumido, é somente uma questão de felicidade e infelicidade. A felicidade é uma sensação agradável na mente, a infelicidade justamente a sensação desagradável. O Buda ensinou a separar essa felicidade e infelicidade na mente. A mente é aquela que sabe, a sensação é a característica da felicidade ou infelicidade, gostar ou não gostar. Quando a mente se entrega a essas coisas, dizemos que ela se apega, ou assume que essa felicidade ou infelicidade merecem ser guardadas. Esse apego é uma ação mental. Essa felicidade ou infelicidade é a sensação.